Estou gostando muito disso, muito aconchegante. A entrevista mais aconchegante que eu já tive, assim, de ficar assim, essas mãos, assim, são bonitas. Lindo, lindo! Aqui é uma coisa que basta, faz uma cócega diferente. É uma sensação que você nunca deve ver aí. Bem radical, bem radical. José Mujica Marins, um dos maiores cineastas brasileiros. Fez vários filmes. Ele é peculiar porque ele desenvolveu uma linguagem muito própria e um personagem muito forte. Zé do Cachão, já ouviu falar de Zé do Cachão? Eu sei que ele faz filme que não é trash, né? Eu pude aprender com ele que não é trash, é um filme cult. Como é que eu posso te dizer? É um arquivo vivo da história da televisão brasileira, do cinema brasileiro. É um grande referencial para a cultura alternativa brasileira. Por quê? Tem que explicar melhor, não vai querer... Você está gravando já ou não? Ele é um defensor das crianças. Porque ele adora as crianças e que ele não é nem de Deus, nem do demônio, mas... É uma pessoa normal, que nem as outras. Está sempre com o filho dele do lado dele. O filho dele é tipo de um anjo da guarda para ele. É uma pessoa muito legal. Ele é sarcástico. Ele é muito sarcástico. Ele é um sarcástico.com? Ele é um sarcástico.com.br. Com quantos anos você começou a fazer cinema? Dez anos. Dez anos? Dez anos. Como era isso, fazer cinema com dez anos? Onde tu arranjou uma câmera? No lugar de uma bicicleta, eu pedi uma câmera para o meu pai. Meu pai me deu uma câmera de oito minutos e meio, que era naquela época. Foi no dia 13 de março de 1946. Na apresentação, o José contou que ele arranjava umas namoradas aí. E daí dava emprego para a namorada? Botava namorada de papel principal? A namorada só podia ser namorada se tivesse três ou quatro irmãos. Por favor, gostei de ir na produção. Era para todo mundo entrar e fazer a equipe. Aí sempre tinha autorização dos pais, aí punha todo mundo para trabalhar. Tem que ser galã então para fazer cinema sem dinheiro? É, só que tinha aquele problema. Depois que eu terminava com a namorada, eu perdi a equipe. Aí não era o caminho certo. Eu acho que na minha vida, eu acho que fui um dos únicos diretores brasileiros que fez todos os gêneros existentes. Desde fita de criança, fita bem infantil, como o chapeuzinho vermelho. Fiz chapeuzinho vermelho? Sim, fiz chapeuzinho vermelho. Fiz muita fita. A meia-noite levarei a sua alma. Alguém deve morrer essa noite. Encargação do demônio. Da onde tu tira esses nomes? Sepulcro, diabo, carne podre. Da onde vem isso? De pesadelos. Os pesadelos para mim são as maiores fontes de inspiração. Eu fiz até agora 155 produções, aonde eu dirijo, sou supervisor e trabalho como ator. Independente de vistas para a televisão, que fiz mais de 200. Assim, como que é estar relacionado com uma figura tão forte como o Zé do Caixão? As pessoas confundem, chamam até mesmo na entrevista, falando o que você acha do Zé. Ah, o Zé do Caixão, como é que é isso? Tranquilo? Olha, eu acho que o Zé do Caixão, ele traz tanta paz, tanta força positiva, que as pessoas se apegam. E a todo lugar que eu vou, que as pessoas têm, às vezes, aquela, uma mal impressão minha. Mas quando conversa comigo, muda de outra maneira de pensar. E eu acho que eu acabo ajudando até pessoas que têm medo, tal, perdem o medo, vão ficando com coragem. Eu acho que eu trago, assim, boas, boas influências para as pessoas. Há algo que você diz, está proibido, é ali que você quer entrar. Então isso faz parte do nosso instinto. Não tem jeito de mudar. Então a gente vai estar sempre vendo alguma coisa diferente e aquilo que queremos fazer. De repente estamos vendo algo e pode ser algo assustador. Você! Aí você se assustou. E de repente eu tenho um impacto. O negócio é dar um beijo no local.